Sabemos que o Brasil enfrenta uma das maiores crises de desemprego nunca visto antes, mas muita gente no desespero acaba mentindo na entrevista de emprego para poder conseguir a vaga. Mas afinal, mentir na entrevista de emprego pode gerar uma demissão por justa causa lá na frente? Não sei. Quer saber um pouquinho mais? Quero saber. Então acompanhe o vídeo de hoje e já vai deixando o seu gostei, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para mais vídeos como este aqui. Bom pessoal, mentir em uma entrevista de emprego ou no currículo pode sim gerar demissão por justa causa, mesmo após anos de contratação. O fato é, o atual entendimento dos tribunais regionais do trabalho para casos de mentira em entrevista ou quando você mente no currículo é de que vale a data em que a empresa descobriu ter sido enganada. Sendo assim pessoal, a interpretação é no sentido de que a mentira é considerada como um ato de extrema gravidade e que ela quebra a confiança do empregador, no caso do patrão da empresa, com o empregado, o que baseia então a demissão por justa causa. Vale dizer pessoal, vale lembrar que a demissão por justa causa é uma penalidade em que o empregado sofre por cometer atos previstos na CLT e sendo aplicado tal medida, o trabalhador deixa de receber algumas verbas trabalhistas. Por exemplo, você é mandado embora sem direito ao 13º proporcional, é mandado embora sem direito a aviso prévio, sem a multa de 40% sobre o valor do FGTS e não poderá levantar o valor já depositado do FGTS. Fora que também você perde direito ao saque do seguro desemprego, o famoso seguro desespero. E também tenho que lembrar que tem casos mais graves, que não é só de mentira. Vamos supor que o trabalhador minta apresentando um certificado falso, um diploma falso ou alguma coisa do tipo. Aí não é só uma mentira e não é só problema de justa causa. Isso tudo pode gerar um problema aí com a questão da polícia também, porque você estaria cometendo um crime de falsificação de documento, e aí você estaria, bem dizer, fazendo uma fraude, e daí já corre o risco até de ser preso. Sendo assim, pessoal, não compensa mentir numa entrevista de emprego nem no currículo. E jamais, jamais falsificar diploma, falsificar certificados, porque isso aí pode gerar até cadeia, né? Claro que não necessariamente você vai preso por causa disso, né? Mas o risco existe, a previsão legal existe. Então, mentir na entrevista de emprego não é legal. E falsificar documento, né? Não precisa nem dizer. Jamais faça isso. Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo aí, e até a próxima. Se você quer saber mais sobre economia, sobre política, inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui a gente vai falar tudo aí sobre a parte de finanças e também política, porque isso inclui também a parte de finanças, né? Você tem que saber política, tem que saber economia, tá tudo relacionado. Também eu peço que vocês aí conheçam o canal parceiro nosso aí, o canal Opinião Sincera. Você que gosta de carro, de automóveis, inscreve lá no canal Opinião Sincera. O último vídeo dele foi sensacional, explicando por que a Ford mandou muitas pessoas embora. Então, inscreve aí pra você poder entender esse fenômeno aí, pessoal. Muito legal mesmo. E aproveite pra conhecer o meu canal secundário, o canal Leo Tira. Lá eu falo de entretenimento e muito mais. Os links vão ficar na descrição. Muito obrigado a quem assistiu o vídeo. E bom carnaval a todos. Inscreve aí, pessoal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. O que é isso?